É um minuto como foi outro dia, menos até. Vá, me dê-se quando pode aí. É, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Aquela rapidinha mesmo? É, aquela rapidinha de sempre. Ok, gravando para o Jornal Nacional. Um, dois, três, quatro, cinco. O primeiro lugar no grupo era o objetivo do Brasil, mas a seleção foi vaiada pela primeira vez. Eu imagino, Pelé, é que todo torcedor brasileiro, no momento... Volta, senão vai ficar comprido. Um, dois, três, quatro. Espera aí, Telmo. Senta aí, senhora cagando. Ó. Chega para lá, Telmo. Está aparecendo aí. Esse bundão azul aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Objetivo é uma coisa, espetáculo é outra. O Brasil alcançou o seu objetivo. Foi o primeiro lugar do seu grupo. Vai jogar contra os Estados Unidos. Mas ficamos longe do espetáculo. Acho que todo torcedor brasileiro hoje, Pelé, queria uma substituição por jogadores criativos, ofensivos. Nós tivemos Mazinho e Paulo Sérgio. O que que você achou? Eu acho que não era essa a modificação que devia ter feito. Aliás, eu falei e continuo dizendo que o Brasil tem condições de ganhar essa Copa. Essa Copa foi feita pro Brasil. Essa Copa é a Copa do Pelé nos Estados Unidos, é pro Brasil levar o teto. Mas, se a gente continuar jogando assim, jogando pro lado, não tendo agressividade, os homens de trás, no meio do campo, não participando, vai ficar difícil. Os Estados Unidos estão aí. Nós temos que tomar cuidado, respeitar, porque jogando como nós jogamos hoje, dificilmente a gente passa. Vai ter que melhorar. E eu sei que vai melhorar. No último jogo eu te perguntei o destaque positivo. Você diria hoje que o destaque negativo foi a falta de ousadia do Parreira? Sem dúvida. Eu acho que quando se empata, não se perde, não tem destaque negativo. Mas, realmente, nós estamos precisando de um pouquinho mais de coragem. Porque só se ganha a Copa do Mundo se tiver coragem. Se não, nós não vamos ganhar. E, realmente, o Parreira hoje, com todo o respeito que eu tenho, a lealdade dele, a honestidade dele, pisou na bola, porque fez uma substituição errada no momento errado. Eu não vou ganhar. 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 Alguém tem que matar, porra. A gente fica abandonado nessa porra aqui. Eu tenho um minuto. Ele levantou embora. Mas você não pode ficar em pé e atrás, porra. Fica ali. Eu não vim pra cá. Vai ficar aqui atrás. Não, parece que eu não ficar aqui atrás. Não vai de novo. Eu falo que vai de novo. Vai de novo porque tá muito grande. E o Jornal da Globo não tem, então? Não. Ok. Vamos lá, Pelé. Curtinho. Tem que ser curtinho. Que nem foi aquele dia. Pá, 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 pá. Tá? Vamos lá. Um, dois, três. Objetivo é uma coisa, espetáculo é outra. O Brasil alcançou o seu objetivo. Conquistou o grupo. Mas ficou longe do espetáculo. Você, como torcedor, Pelé, não queria um jogador mais ofensivo numa substituição? Eu acho que todo o Brasil estava querendo. Não é só eu como torcedor, não. Eu, como comentarista, como torcedor, tem que ter agressividade. E se não tiver essa agressividade, nós vamos ter dificuldade pra ganhar essa Copa. E essa Copa foi feita pro Brasil, Galo. No último jogo, eu lhe perguntei o destaque positivo. Você diria que o negativo hoje foi a falta de ousadia do Parreira? Olha, com todo o respeito que eu tenho pelo Parreira, pela sua honestidade, seu esforço, hoje ele foi mal, trocou mal. Eu não gostei da troca dele de hoje. É isso? Ele... Ele... E abre a sua cidade. Indo de gravação da during. Só a pergunta de gravação. RKA001 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 Eu sei que tão dizendo, fala pra ela não falar, fala pra ela diminuir, só se eu matar ele, cara. Tá não, saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala, pô. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô, Sirão, cê vai me enlouquecer, Sirão, pô, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. Vou fazer o quê, pô? Ou então, Fernandinho, faz o seguinte, Sirão. Ah, exato, porque senão, eu no ar, eu não posso falar. O que que tá acontecendo? Eu tô fechando o microfone dele. E a única forma que eu tenho de evitar é fechar o microfone. Eu fecho, ele vai e abre de novo, pô, como é que eu faço? Nós não colocamos o Pelé ouvindo, porque o delay atrapalha ele, cê entendeu? O Arnaldo já consegue, o Arnaldo como fala menos, faz menos intervenções, já consegue, ele não consegue com o delay. Então, é um troço problemático, cara, eu não sei como fazer isso. Tem que ligar pra ele e conversar com ele, pô. Mas não adianta, não adianta falar, Fernandinho, isso tem que ser durante o jogo. Tem que ser durante o jogo, fala mais curto. Pelé, se segura. É, eu fico louco, o cara me dá vontade de eu meter o microfone na sua cabeça. Gavão, corta o Pelé, Gavão, o Pelé tem que ser mais curto. E eu vou fazer como, pô? Porra, mas eu cutuco, eu fecho o microfone dele, ele abre de novo, porra. E ele já foi reclamar. E eu já tinha falado pro Ciro, eu já tinha falado pro Ciro, que ele foi reclamar, rapaz. O Braguinha veio falar comigo, ele foi reclamar. O Galvão não tá deixando eu falar. Ele foi reclamar.